Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. Você falou, vai, Thiago Ventura. Vamos supor que ele tenha 50 milhões de seguidores. Que é um número estrondoso. Só que nós somos 220 milhões de brasileiros. Então, fazendo uma conta aqui, mais de 170 70 ignora completamente ele. Seria um quarto da população. Então, em contrapartida, os trapalhões não eram ignorados. Porque como a ATLV ia da aldeia indígena, ao sertão, não sei o que, o cara lá no interior do Piauí sabia quem eram os trapalhões. A gente acha que a internet é uma coisa que todo mundo tem, mas não. Não é todo mundo que tem acesso à internet, que tem acesso ao YouTube, que vai atrás desses caras. Então, eles são populares dentro de uma bolha. Hoje. Tanto é que tem gente, às vezes, que fala, pô, tem um funkeiro aí que morreu. Eu falei, caramba, eu desconhecia completamente esse cara. Mas, para 30 milhões de pessoas, aquele cara era extremamente importante. então, naquela época, isso era impossível de acontecer, sabe? De, por exemplo, de não saber quem eram os trapalhões. Hoje, é possível. Você falou do Tiago Ventura, muita gente não sabe quem é ele. Muita gente sabe. Mas está muito diluído isso. Sim. Então, o contexto histórico ajudou. O fato do Renato Aragão, além de ser um excelente comediante, ser também um excelente empresário, porque acho que o que levou os trapalhões até essa força toda, foi a força de trabalho do Renato. Então, de lançar dois filmes por ano, de lutar pelo programa dele, os shows que eles faziam nos finais de semana no Brasil inteiro, histórias em quadrinhos, discos, as parcerias que eles realizaram com nomes espetaculares da cultura nacional. Eles sempre se juntaram com pessoas muito boas, tanto na televisão quanto no cinema, em história em quadrinhos e tudo mais. Grandes redatores, grandes diretores, tudo isso. Eu acho que o Brasil era um outro Brasil, diferente do que era hoje. Eu acho que hoje a gente está muito raivoso e o Brasil era um país que brincava com tudo, então tinha as marchinhas de carnaval, tinha muitas paródias, tinha muita... A boca do lixo, a porno chanchada, quer dizer, você fazer um filme lindo ou uma metáfora do que era um grande filme americano. Os próprios trapalhões fizeram lá no planeta Planalto dos Macacos, Robin Hood, então eles usavam essas grandes obras para brincar em cima daquilo. É isso, era uma época que o Brasil era muito doido, a TV aberta era uma maluquice, já os programas do Gugu, e a minha avó conta porque ele cheirava o loló no carnaval e era de boa. Isso era brincadeira de carnaval, espirrar loló no outro e loló derreta isopor, meu irmão, imagino que não foi com a pele da pessoa. Mas você sabe que hoje essa questão da Raivoso tem aquela frase do Humberto Eco, que ele fala assim que a internet é uma maravilha, mas deu voz para muito idiota. Muito. Então o que acontece? Certamente tem alguém aqui assistindo a gente caçando uma coisa que eu ou vocês dois vão falar para tentar te derrubar. Pelo teu Instagram estão procurando mais tu para poder falar. Pelo teu Instagram estão procurando tu. Hoje o que acontece? Tem alguém que está com um sniper assim falando, meu ó, tem uma escorregada aqui, vamos pegar aquele trecho que às vezes eles tiram do contexto para acabar com a tua vida. Claro. Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link para você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente que com certeza você vai gostar muito também.